Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Karol Soares e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer texturização. A texturização, gente, é um método pra mudar a textura do cabelo, sabe? Quem tá em transição capilar usa muito pra conseguir definir as partes do cabelo que ainda estão alisadas e facilitar, né, esse processo da transição capilar. Eu tentei fazer vários quando eu tava em transição. A que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei foi a com bigodinhos. São esses negocinhos aqui, ó, onde você enrola o seu cabelo e fecha e aí ele vai formando aquelas molinhas. Mas se você não tiver os bigodinhos, tem como você fazer com canudo, tem como você fazer com papel higiênico, gente, sim, papel higiênico, sério. Tem como você fazer com coquinhos, só enrolar os coquinhos no seu cabelo. Então eu acho muito válido pra quem tá em transição capilar ou pra quem simplesmente quer ver o seu cabelo de uma outra forma com uma textura diferente. E hoje eu vou ensinar pra vocês a forma, assim, que eu acho mais fácil de todas e que dá mais certo no meu cabelo, que é com twist. E eu vou separar aqui uma mezcla porque a gente vai fazer vários twists na nossa cabeça, tá? Então você pega mechas nem tão grandes e nem tão pequenas. Dá pra você fazer em casa, sozinha, sabe? E é super prático. E aí você pode escolher o creme de pentear que você mais gosta. Eu vou usar esse daqui, que é o SOS Caixa de Babosa. Essa quantidade aqui. Vou espalhar por toda a mecha. Eu vou usar também uma gelatina por cima porque eu acho que usando uma gelatina ou um gel o seu cabelo fixa melhor. Vou usar essa que é a gelatina transição capilar. Vou pegar um pouco e vou passar por cima desse creme. A gente vai separar o cabelo em duas partes, tá? E vamos ir juntando as duas meio que trançando, assim, passando uma pela outra. E a gente vai apertando bem. E quando chegar aqui no finalzinho a gente vai dar uma rodadinha assim. E pronto, gente, ó. Gente, eu já fiz pelo cabelo todos os twists. E aí se você preferir, você pode dormir com o twist no cabelo e no dia seguinte você desfazer. Eu vou deixar ele secar um pouco naturalmente. Eu vou ir desfazendo ele agora junto com vocês. E pra isso eu vou usar um pouco de óleo. Só pra não fazer com a mão pura mesmo. E vai desfazendo os twists, tá? E ele fica assim, tá? Esses cachos que ficaram juntinhos, eu vou ir separando em três. Gente, sério. Fica parecendo que eu fiz um babyliss. Vou secar e já volto pra mostrar o resultado finalizado. Se você fizer os twists maiores e ainda mais grossos, os caixas vão ficar mais abertos. Como eu fiz pequenos, eles ficaram um pouco mais fechados, ó. Mas eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Beijão e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!